No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil, em ação conjunta com policiais do Rio Grande do Sul, prendeu quatro homens. O grupo é investigado por aplicar o golpe dos nudes. O que é isso, Cruz Credo? Aplicaram esse golpe contra um casal da cidade de Capelinha. Uai, Cruz Credo. Pafo Antônio, esse povo lá do Rio Grande do Sul? Que conversa é essa de nudes aí? Pois é, Nicolaitis. Essa investigação conjunta da Polícia Civil de Capelinha com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul conseguiu prender quatro homens com idades de 24, 32, 35, 38 anos na cidade de Uruguaiana, Uruguaiana lá na divisa do Brasil com Uruguai, e também na cidade de Charqueado. O grupo é suspeito de aplicar o golpe dos nudes contra um casal de Capelinha. O crime aconteceu em 2021, as investigações vinham se desenvolvendo e a Polícia Civil identificou as pessoas. Detalhe, Nicolaitis, os suspeitos eram detentos, são detentos. Estavam dentro de uma unidade prisional e aplicavam o golpe. Como é que funciona? Você quer saber como é que funciona o golpe? É o seguinte, segundo a Polícia Civil apurou, que os investigados, eles primeiro iludiam as pessoas, eles faziam se passar por uma determinada pessoa e captavam imagens comprometedoras das vítimas. A partir do momento que tinham as imagens do homem e da mulher, aí eles começavam a extorsão, aí mudava a situação. É aquela, olha, eu tenho as imagens comprometedoras aqui, as imagens de nudes. Então, se você não disponibilizar 20 mil reais, essas imagens serão publicadas. Algumas chegaram até a ser publicadas como forma de pressionar as vítimas a ceder à extorsão. Mas, todo o caso foi levado ao conhecimento da Polícia, e aí é realmente o que tem que ser feito. As investigações foram minuciosas, porque isso depende de uma série de protocolos, Nicometes, para poder liberar essas informações, junto às operadoras de telefonia, junto também a alguns sites, alguns aplicativos. Mas a polícia consegue, e conseguiu. Então, quatro já estão presos, vão continuar presos, mas, Nicometes, o que se pede, o que as autoridades pedem é que as pessoas tenham cautela, tenham precaução, não cedam esse tipo de comportamento considerado de risco em redes sociais, com pessoas que você não conhece, com situações que podem realmente até comprometer a vida social, a toda a vida de uma pessoa. E existe toda uma rede, hoje, especializada, Nicometes, de pessoas que estão dentro... Agora, você imagina, Nicometes, cidadão dentro da unidade prisional, ele tem o quê? Basicamente um celular. Aliás, nem deveria ter um celular, mas tem. Vamos saltar essa parte. E aí, com um celular em mãos, ou vários, é possível montar todo um esquema de facilitação, até envolver a vítima e obter lucros com relação a essa situação. Deu para entender o que é o golpe do nudes, Nicometes? Antônio, o nudes é escrito N, U, D, E, S. É só trocar o S pelo Z, que a gente vai chegar na palavra nudez. É o sujeito que manda a foto pelado para o outro, Antônio. É assim que fala. O crime de extorsão decorrente disso é chamado, tecnicamente, de sextorsão, ou sextorsão. Que é a palavra sex, S, E, X, junto com a palavra torção de extorsão. Então é sextorsão. É o crime da modernidade aí, Antônio. Pega a foto do sujeito e fala, ó, se você não me der tanto, eu vou mostrar essa foto para todo mundo. Hein, Fantônio? Já pensou? Misericórdia, hein? E com detalhe, Nicometes, às vezes as quadrilhas, as pessoas têm que prestar bem atenção, porque às vezes as quadrilhas pegam a foto da pessoa, colocam apenas o rosto, trocam apenas o rosto, e começam a extorquir também as pessoas. É necessário ter a cautela ao receber esse tipo de contato, porque eles fazem isso com adultos, com adolescentes, até com crianças, Nicometes. Até com crianças eles fazem isso. Nós já mostramos aqui, a TV Leste, a Record, mostra isso aí, que as quadrilhas utilizam a imagem de crianças para poder extorquir as famílias, e é sempre importante que as pessoas tenham coragem, tenham a transparência, tenham a tranquilidade de confiar nas autoridades, denunciar isso aí, para que os bandidos sejam capturados, presos ou mantidos na prisão, Nicometes. Com certeza, Fantônio. É, a polícia está agindo, né? Quem for vítima disso tem que avisar, tem que avisar. Ah, mas vai me constranger que eu vou expor. Não, corre lá e fala com a polícia, para a polícia pegar e fazer a pessoa responder por isso. Obrigado, Fantônio Peço. E Vitor Cui, dupla dinâmica do Jake John e do Mocuri, esses são feras, né? Fala de tudo também lá, né? É, eles estão sempre em cima.